E a gente segue aqui com as notícias da Metrópole de Campinas, porque a Secretaria de Saúde começa hoje, 20 de setembro, a aplicar a quarta dose da vacina contra a Covid-19, que é a segunda dose de reforço, em pessoas a partir de 25 anos e que receberam a terceira dose, que é a primeira de reforço, há pelo menos quatro meses. Essa medida vai beneficiar 117.019 pessoas. Lembrando que as vacinas estão disponíveis sem agendamento em 66 centros de saúde, apenas o Centro de Saúde Boa Esperança não aplica a dose. Para você receber, então, esta quarta dose, é preciso apresentar um documento com foto, CPF e a carteira de vacinação, se você tiver. Bom, hora das notícias do Legislativo e ontem o dia foi repleto de reuniões, viu? A Frente Parlamentar de Legislação Urbanística promoveu mais um encontro. O convidado para o debate desta vez foi o presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, então confira como foi. A Frente Parlamentar de Legislação Urbanística tem como presidente o vereador Paulo Gaspar, que há vários encontros, busca discutir melhorias urbanísticas no município de Campinas. A terceira reunião em relação a esse tema, que é o projeto de requalificação dos edifícios na área central, nós fizemos uma proposição, enquanto Frente Parlamentar, de melhoramentos nessa lei, nessa minuta de lei feita ao Poder Executivo e hoje nós esmiuçamos essa minuta e colocamos sobre o ponto de vista de haver esse intercâmbio com a Coab, com a administração municipal e colocando, refletindo sobre o que falta nessa lei para ela ficar ideal em relação às proposições que a gente colocou. Existe muito ainda a ser avançado, essa lei vai ser colocada em audiência pública essa semana também e depois vem para a Câmara e tudo mais. É um processo de transformação aí que precisa de muito melhoramento. Do jeito que ela está, a gente vê uma série de problemas, a gente gostaria que ela fosse muito mais abrangente do que é, mas se ela for ter que ficar dessa forma, ela precisa fazer algumas adequações. Então hoje a gente fez um fechamento final em relação às nossas observações. Marcou presença na discussão o presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, João Verde. É muito importante todas as discussões que estão sendo feitas aqui, eu sempre comento com o vereador Paulo Gaspar, a importância dos assuntos e principalmente a importância dessas reuniões estarem sendo gravadas, que tudo isso aí vai fomentar conhecimento, discussão, debate entre os profissionais, os arquitetos, os urbanistas, as pessoas, o pessoal técnico da Prefeitura Municipal de Campinas, os próprios vereadores e também a sociedade civil em geral. Então a sociedade, os assuntos aqui abordados, passam a ser conversados, discutidos e depois isso daí é importante para servir de informação para a sociedade, a importância do urbanismo, a importância do patrimônio histórico, a importância do planejamento urbano. Tema de interesse da população em geral. Tiveram perguntas da plateia e também de internautas. E a gente tem visto que ao longo dos dias as pessoas comentam, né, assisti a reunião lá da Câmara e tal, apesar de não estarem aqui e o propósito da Frente é esse, criar esse debate, trazer novas ideias e colocar sempre no sentido de críticas construtivas para que o Poder Executivo possa aperfeiçoar essas leis para que quando elas chegarem aqui na casa elas estejam mais formatadas e mais palatáveis. Mais reunião da Frente Parlamentar vai acontecer, né, e a gente acompanha tudo, vereador. Muito obrigado. Com certeza, todo mês a gente tem no mínimo duas presenciais e se quando possível a gente faz mais duas virtuais, né. Isso é assunto é que não falta, né. A legislação urbana é complexa, é muito extensa e a gente tem muitos temas para debater. Em seguida, aconteceu a primeira parte da reunião ordinária que, desta vez, foi voltado para a área da saúde feminina. Endometriose. Este foi o tema da primeira parte da reunião ordinária de número 28. Mas por que falar sobre esta doença que afeta as mulheres no legislativo? Quem explica é o vereador Cecílio Santos, autor da iniciativa. Que é um tema ainda pouco conhecido, por isso a gente quis trazer para a primeira parte da sessão de hoje, né, e que, assim, traz muitas consequências para a vida das mulheres, para a vida da sociedade como um todo. Então, é importante que a saúde da mulher seja tratada com muito respeito, né, com muita atenção e é isso que a gente quer, né, que esta questão da endometriose seja conhecida, seja diagnosticada e possa ser tratada. Para discutir a doença que afeta milhões de brasileiras, o parlamentar convidou a educadora menstrual Isabel Graciano. Então, este aqui é um modelo do nosso útero, né, que a gente tem dentro da gente. No útero é onde acontece a nossa concepção e a gestação. Então, todos os meses, dentro do útero, o útero é o oco e dentro dele tem um tecido chamado endométrio, que é um tecido que vai abrigar o embrião e ele tem muitas veias, ele é muito vascularizado, e é ali que o embrião pode se implantar. Todos os meses, quando a gente não engravida, o endométrio descama e sai do útero pelo canal vaginal. Esse é o caminho que tem que acontecer com a menstruação, ir embora. Na endometriose acontece o seguinte, esse sangue, ele acontece naturalmente, quando a gente deita, por exemplo, né, vai dormir e aquele endométrio está lá, ele não sai porque a gente está deitada, por exemplo, ele vem para as trompas, que é essa parte de cima do útero, e das trompas ele cai na cavidade uterina, porque as trompas elas têm umas ligações com o ovário e aí é normal que haja um refluxo desse sangue para o abdômen. Quando esse sangue cai no abdômen, a gente tem células do nosso sistema imunológico que vão neutralizar aquilo, que vão destruir e absorver aquele sangue que passou por aquele refluxo. A endometriose é uma desordem no sistema imunológico, onde as células imunológicas dessa mulher não conseguem destruir esse sangue que fez esse caminho de refluxo. E aí esse endométrio sai, né, esse tecido que ainda está vivo, sai e se fixa. Ou nas paredes do útero, ou nas paredes da bexiga, ou nas paredes do intestino, ou até de outros órgãos, como o pulmão, e até no coração já foram encontrados esses tecidos. Daí esse tecido se fixa nesses outros órgãos, na bexiga, ou no intestino, por exemplo, ou nos tecidos da cavidade abdominal. E todo mês, quando a mulher menstrua, aquele endométrio fora do lugar vai crescer, inflamar e sangrar. E isso gera uma dor absurda nas mulheres, uma dor muito grande. Então, toda vez que a mulher menstrua, aquele endométrio e aquele sangue não tem por onde sair. Então, dói muito mais do que uma cólica menstrual comum. Agora, é importante que a gente entenda que a causa, o problema, não é a menstruação em si. É uma desordem do sistema imunológico da mulher, que acontece, geralmente, num quadro de muita inflamação. Então, a endometriose, ela combina esse problema no sistema imunológico e também um quadro de muita inflamação. Ela tem vários graus. Tem graus que podem ser tratados só com uma alimentação anti-inflamatória. E tem graus mais complexos em que a mulher precisa de cirurgia mesmo. São muitas mulheres que são acometidas com essa doença e muitas vezes é tratado como uma tensão pré-menstrual, é assim mesmo, dói e fica por isso mesmo. Então, é fundamental. E aqui o alerta foi trazido pela Lourdes, que é da Comissão de Mulheres do Conselho, mas também pela Isabel, que é educadora menstrual. E esse é um tema que não pode ter vergonha de ser tratado nas famílias. É preciso ser levado ao médico para fazer o diagnóstico quanto antes possível e poder ter o tratamento. Também esteve presente Lourdes Menezes, da Comissão da Saúde da Mulher, que pertence ao Conselho Municipal de Saúde de Campinas. E é um assunto que foi muito pouco tratado durante anos. E de alguns anos para cá só é que esse assunto vem sendo tema na questão da saúde da mulher. Sempre, como disse a Grace aqui, foi tratado como Ah, é só uma dor de cólica. E não é apenas uma dor, uma cólica. É uma doença séria que, em alguns casos, pode causar a infertilidade da mulher. Membro da Comissão de Saúde da Câmara, Cecílio Santos se comprometeu a acompanhar os dados da doença na cidade e também o serviço de atendimento. Nós vamos acompanhar o próximo relatório quadrimestral que chegar aqui a casa para ser apresentado, olhar com mais detalhe justamente esses indicadores que diz respeito à saúde da mulher e cobrar, claro, da Secretaria Municipal de Saúde que possa orientar os profissionais nos centros de saúde para detectar esse problema e encaminhar o tratamento. E ontem foi dia da 28ª reunião ordinária em que foi discutido e aprovado, em segunda análise, o projeto de lei de autoria do Poder Executivo sobre a gestão democrática do ensino municipal de ensino. O vereador Luiz Rossini, líder de governo aqui na Câmara, comentou a proposta que já havia tido um parecer favorável da Comissão de Constituição e Legalidade. Esse projeto, ele pretende disciplinar, criar as regras, como é que vai se dar o processo de gestão democrática do sistema de ensino do município. O princípio da gestão democrática é estabelecido pela Constituição Federal, mas faltava, inclusive, definir o que é a gestão democrática, como é que ela se dá dentro do sistema municipal de ensino, nos órgãos colegiados e, principalmente, nas escolas, nas unidades de educação. Então, esse projeto de lei, que foi discutido com toda a categoria, foi objeto de audiência pública, tem o parecer do Conselho Municipal de Educação, cria os critérios, parâmetros, diretrizes para que essa gestão democrática aconteça. E o princípio da gestão democrática nada mais é do que permitir com que todos os atores que participam do processo de ensino e educação, sejam os funcionários das escolas, os professores, os próprios alunos, as famílias dos alunos, possam, no âmbito da unidade escolar, por exemplo, participar de decisões importantes na construção, por exemplo, do projeto pedagógico daquela unidade escolar, já que tanto a LDB, a BNCC, o Plano Nacional e Municipal de Educação prevê uma certa autonomia das escolas, você tem aquelas regras que devem ser observadas, mas cada escola tem autonomia para aprimorar, adequar, desenvolver o seu projeto pedagógico. Outro projeto que foi discutido e aprovado, mas este em primeira análise, foi o projeto de lei que busca reconhecer a figura do cuidador familiar e permitir o acesso aos programas sociais do município. Autoria do vereador Carlinhos Cameló. Não sei se todos aqui que estão nos assistindo sabem, há muitas das pessoas, nós temos pessoas na família da gente, que acabam dedicando uma parte da sua vida ali, muito tempo cuidando dessas pessoas, e depois essa pessoa, a pessoa chega a falecer, ou chega a ter uma coisa assim, essas pessoas ficaram muito tempo fora do serviço, é as políticas que é difícil ela ingressar de novo e arrumar um serviço novamente, e também na parte psicológica, alguém que também oriente essas pessoas, Então, o projeto de lei, ele visa aqui, dar esse incentivo para essas pessoas, abrir porta para que essas pessoas consigam, depois desse trabalho todo, para eles ali, voltar novamente ao curso, ao trabalho. O parlamentar ainda reforça que as pessoas, nesta situação, vão precisar apresentar uma comprovação. Sim, eu creio que sim, o projeto ele visa sim, para que essas pessoas que estão ali, ela comprove, e é fácil ela comprovar isso, que geralmente, quando as pessoas cuidam, é um ente querido, é da família, então é mais fácil ela apresentar essa questão de prova, e está justificando. Olha só, na última semana, em reunião solene, pelas contribuições no campo dos direitos humanos, e combate ao racismo, o Moacir de Xangô, recebeu homenagem aqui da Câmara de Campinas. Por iniciativa da vereadora Mariana Conte, a Câmara Municipal entregou o título de cidadão campineiro para Moacir Barra Grande Filho, o Babalorixá Moacir de Xangô. O evento foi realizado no Teatro Bento Quirino, com a presença de diversos representantes do movimento negro e direitos humanos. A vereadora falou sobre a importância da figura do Moacir de Xangô. Quero dizer que estou bastante emocionada com a possibilidade, com a oportunidade de homenagear o Pai Moacir, o Pai Moacir que é um líder religioso, um líder comunitário. Tenho aqui algumas feitas do Pai Moacir, eu vou ler aqui rapidinho. O Pai Moacir, além de líder religioso, é uma forte liderança comunitária da cidade, sua longa trajetória de atuação, pela defesa dos direitos humanos, da igualdade racial, do combate ao racismo religioso, se exemplificam por sua presença ativa em importantes instâncias de participação social. O Babalorixá Moacir de Xangô é presidente do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Campinas e participou da elaboração da cartilha antirracista Vidas Negras Importam, que foi distribuída pela Câmara Municipal. Ele também foi um dos colaboradores da construção do Plano Municipal de Promoção da Igualdade Racial. O homenageado ficou emocionado no momento do seu discurso. Vereador, eu só tenho que agradecer essa articulação, porque eu sei que não é fácil conseguir isso perante seus amigos de vereadores. Eu sei que a luta é grande. Agradecer a minha filha, que está aqui, a minha esposa, o meu neto. Hoje é uma criança. Amanhã, quem sabe, vai estar aqui vendo o histórico do avô dele. E esse título aqui representa muito para mim. Como eu cheguei na cidade, da forma que eu cheguei. E eu não esqueço de algumas palavras dos meus antigos. Você pode errar, mas se você souber acertar, o seu erro vai ser esquecido. em todo sentido da sua vida. É por isso que eu amo a religiosidade e vou defender sempre a nossa religiosidade de matriz africana. Gabriel Rapazi, diretor de cultura da Prefeitura Municipal de Campinas, presente na mesa de honra, falou da contribuição do Xangô Moacir para Campinas. O que é muito grato ao pai Moacir, que é uma testemunha de toda a bênção e todo o trabalho que o pai fez, quando ele fala aqui que teria receio de sentar numa cadeira dessa, eu acho que a cadeira que o pai senta no dia a dia, ela talvez maior que essa, ela faz tão bem e tem tanta responsabilidade com a cidade como essa cadeira aqui. A gente sabe que no dia a dia o pai Moacir é a pessoa que acolhe as pessoas e que tem um dom de que só de ouvir a palavra do pai a gente se acalma, ele consegue transmitir paz para o coração da gente, ouvindo e com poucas palavras que ele fala a gente sente isso. E eu tenho certeza que o pai Moacir merece essa homenagem por tudo que ele fez nessa cidade. Também estiveram na mesa para honrar o homenageado a comendadora Edna Lourenzo, doutor Renato Ferreira, Ogando Axé, comendador doutor Egnaldo Honório, Ogando Axé e a Yalaxé Fabiana de Oxóssi. O evento encerrou com música cantada por todos os presentes. Oni Saure Saúl Saúl Axé Oni Saure Saúl Axé Saúl Axé Oni Saure Oni Saúl Axé O Beri O Man Oni Saure Eeeeee...